Hoje eu vou fazer uma tier list atualizada né, porque a gente tá no último update já, das melhores frutas do jogo É, vou fazer aqui essa tier list aí, mano, muita gente eu acho vai concordar comigo e algumas vão discordar Lembrando a minha opinião, claro, eu já usei a maioria das frutas que eu vou tá falando E se faltar alguma, mano, me perdoa aí, mas pode colocar como desconhecida ou como ruim Mas enfim, eu não posso desistir de pedir o like, então já sabe, deixa o likezão aí, se inscreve, ativa o sininho Divulga pra seus amigos, e mano, se eu coloquei alguma categoria que você não gostou Por exemplo, coloquei seu furo favorito na categoria pior, tá ligado? Pode ficar tranquilo que eu vou tá aglomentando aí o porquê E como eu disse, é a minha opinião, não quer dizer que ela é realmente a pior Mas bora lá pra essa tier list lá que eu já tô enrolando demais Já tamo aqui na tier list né, tô aqui num site chamado TierMaker E ok, vamos começar aqui explicando as categorias Chefin significa muito bom, porque é o alter ego aí do Tenshi que todo mundo gosta E o Tenshi é aquele, né, aquele coisa muito bom, só que não chega a ser o mais foda, entendeu? Que no caso é o chefinho Daí boa é um meio que um mais ou menos, e o mais ou menos é meio que mais ou menos, só que mais pra menos, entendeu? E o péssimo é péssimo né Eu vou começar aqui com a minha fruta favorita Que no caso é a Gomu Gomu, mano Só que infelizmente ela aqui no jogo não é muito boa Óbvio que ela tem as suas vantagens E é por isso que eu vou tá colocando ela aqui como boa Ela vai ser a primeira aqui da categoria boa Por dois seguintes, três motivos, três motivos Primeiro, os ataques dela não dão muito dano sem ser com o Gear Second né Segundo, ela é até que boa, o Gatling dela dá muito dano Ainda mais se você tiver usando o Haki do Armamento Então compensa demais por causa disso Os ataques voltam rápido também Outro motivo aí também é o que? É muito difícil de acertar alguns ataques Porque o End é bem de perto, bem de perto mesmo Tipo, não tem nem um pouquinho de chance De você conseguir acertar um ataque de longe Então é muito difícil de jogar com ela Porém ela é boa, ela acaba sendo boa Por outro fato também dela ser uma boa oferta de troca Todo mundo quer ter ela Todo mundo quer É uma fruta difícil Então meio que acaba ficando um pouquinho rara ela E sendo uma das frutas boas E já que eu tô falando de Gomo Gomo Eu não posso deixar de falar da Mago Que é essa daqui ó Mano, a Mago eu não tenho nem coisas pra dizer sobre ela Por causa que eu não usei ela Porém, porém, ela é muito boa Eu sei que ela é muito boa Pelo fato de ter alguns ataques Do Almirante Magma, né Nela Nisso o que acontece Ela acaba ficando na categoria Tenchi, mano Fica na categoria Tenchi Porque, véi O dano que ela dá É que ela fica dando dano nas partículas ainda, mano Ou seja, se a partícula estiver ainda mostrando Vai dar dano em você E ela tem um range muito grande Tem, mano Muitos ataques muito bons E eu vou tá deixando ela aqui como o primeiro do Tenchi Barreira Mano, barreira todo mundo acha Eu achei duas esse dia achando que era Gomo Porque é muito parecida Só muda o cabo de cima e o formato E é por isso que eu vou tá deixando ela em péssima Por causa que, mano, véi Eu achei duas achando que era Gomo, véi Eu fiquei muito bravo Porque eu percebi que era barreira Então, véi Péssima aqui, certo Ela pode até ser mais ou menos Mas isso aqui, pra mim, ela é péssima E falando de fruta ruim, né Vou colocar aqui logo o que? Nossa querida Chop Mas a Chop eu vou colocar na frente da barreira Por causa que simplesmente é a fruta do Deus Bug Ela só tá aqui em péssima Por causa que é a fruta do Deus Bug E só o Deus Bug sabe usar Então é um pouquinho complicado a gente usar essa fruta no jogo Icezinha, mano Icezinha eu vou tá deixando aqui em mais ou menos Sim, é, mais ou menos Mas ao mesmo tempo eu quero deixar ela aqui em boa Porque, mano, é difícil essa daqui É uma fruta que tem um dano muito da hora É um dano bacana Não é ruim O range, mano, é um pouquinho curto Porém, ainda acaba sendo útil Entendeu? Acaba sendo útil E consegue usar algumas habilidades Então, mudando, pensando bem No caso, né Eu vou tá deixando aqui em boa Só que atrás da Gomo Gomo Porque ela não tem um valor de trade muito grande Ah, e essa daqui Pra quem tá se perguntando É meio que a Light, tá? Só que tá, sei lá Tá estranha ela Mas a gente vai tá considerando ela como Light A Venom Vou tá deixando aqui em Tenshi É um pouquinho óbvio o motivo Que ela é muito boa Tem um veneno Mesmo o motivo da Magma É tipo uma Magma V2 Só que com os ataques diferentes E também ela tem um ataque Não um ataque Uma transformação que bufa o dano dela Então, eu deixo ela em Tenshi Por causa disso, mano Ela acaba sendo um pouquinho superior à Magma Mas pra não gerar confusão Vou tá deixando ela aqui atrás da Magma Fruta da Luz, mano A Light, né A famosa Light Mano Essa daqui Eu vou tá deixando Mano, eu não vou nem selecionar a Light aqui ainda, né Porque Mano Vou deixar pro final Vou deixar pro final Fruta da Invisibilidade Eu vou tá deixando em Péssima Não tem muito pra que argumentar Uma fruta ruim A Fire Eu vou tá deixando aqui em mais ou menos Eu não curto tanto assim Mas ela fica entre a Ice e a Gomo, mano Mas eu vou tá deixando aqui em mais ou menos Porque eu não curto ela É uma fruta também muito barata no jogo Acaba sendo mais barata que a Ice Não é muito utilizada Quer dizer É bastante utilizada pelos noobzinhos Mas O pessoal mais pró Prefere outras frutas acima de boa Ou até boa, né É bem raro ver alguém com uma fruta boa A Goro também Vou tá deixando aqui em mais ou menos Mas é óbvio que eu poderia deixar ela em boa aqui também, tá Deixando isso bem claro Não tem muito o que justificar Porque essas Loguias aqui, mano O que pode ser? A Loguia nesse jogo é ruim, mano É ruim O efeito Loguia que seria a vantagem das Loguias Você só vai ter nas três primeiras ilhas Depois você não vai ter mais, velho Bom, pelo menos pelo que eu sei, né Só que essa aqui, a Light Eu vou tá deixando aqui A frente da Fire Que eu acho melhorzinha ainda que a Fire Agora String, mano Mano, String é chefe, mano Minha primeira fruta do jogo Muito forte Ela tem um range gigantesco, mano Gigantesco Os ataques dela é muito bom, mano Mano, principalmente pra Raid Essas duas frutas aqui, ó Três, né Essas três frutinhas aqui São muito boas Muito, 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 muito Muito mesmo Mano, você é obrigatório Ter no mínimo isso aqui Pra fazer a Raid, tá ligado Tipo, basicamente isso Então String Tá aqui Sem contar que ela tem um preço Muito alto no jogo, né Na comunidade Ou seja Você pode trocar uma String Por três frutas Duas frutas Que tão abaixo dela aqui Por exemplo Sei lá, você quer ser usuário de Venom Você consegue trocar uma String Por uma Venom Ou duas Venom, tá ligado Pique isso Então ela é muito boa Muito boa mesmo Junto com ela A famosa Quake, né, mano Quake aqui em chefinho também Óbvio Muito boa Muito boa Mesmo a situação da String O tsunami dela é muito forte O Q dela Todas as skills delas São realmente muito fortes O E é como se fosse o E do Blacklag também Só que um pouquinho mais forte, né Eu diria E agora Ope, ope, mano Ope, ope Eu não sei nem o que dizer, velho Vou tá deixando aqui em boa Mas ao mesmo tempo Eu deixo ela aqui Só que eu vou deixar ela aqui Por quê? Ela é muito Muito Mas muito difícil De se conseguir no jogo Você tem que zerar a raid Ou em random fruit também Achar no chão Só que ela é muito difícil De se achar Ela é muito rara Tem um preço de troca muito grande Isso faz ela valorizar Pra ser um nível Tenchi Porém, por ela ser muito difícil Eu vou tá deixando ela em boa Não é só porque ela é rara Que, né A gente vai deixar ela aqui no chefinho Ela tem que ser boa também Quer dizer, tem que ser chefe Os ataques dela são bem ruins Você tem que ter o acessório dela Pra combar com ela Então Não é muito bom ela Mas mesmo assim Apesar de tudo Eu vou tá deixando ela em Tenchi Atrás aqui da Venom Óbvio Atrás de todas Porque ela é muito ruim, mano Não muito Mas Ela é ruimzinha Guys Guys no Mi Mano Vou deixar aqui em Tenchi também Vou tá deixando aqui na frente da Ope Porque eu acho que ela é melhor Do que da Ope E, velho Não tem nem o que dizer Ela é realmente boa Uma fruta Até que razoavelmente fácil De se conseguir Por causa De algumas paradas Bem interessantes Eu não vou tá tocando muito aqui No assunto Por causa que já tá Ficando muito grande esse vídeo Mas beleza Light aqui Óbvio Deixei em chefinho Era pra eu ter deixado aqui Ó Em primeiro Só que eu não tô conseguindo Pelo visto Aí consegui Mano A Light Não tem nem o que dizer Ela é muito roubada Muito, muito Você consegue ficar lá em cima Numa altura gigante Que você vai te sortar em IP6 Então você consegue zerar a raid Sendo level 1 Vai demorar pra caramba Vai Mas você consegue zerar uma raid Sendo level 1 Muito boa pra farm Pra PVP Ela não é tão boa assim Então pra PVP Eu deixaria ela aqui em Tenchi Ou em boa Porém Como eu tô falando em geral Ela é chefinho Mano Tem um sistema aqui, né De trade muito bom Ou seja Ela é uma fruta considerável Muito boa Pros players também Então ela tem uma Uma não Várias paradas Que valorizam ela Então Ela aqui Fica aqui em primeiro Melhor fruta pra farm Muito boa pra você upar Fênix, mano O que eu posso dizer da Fênix Simplesmente triste, né Eu diria triste Mas ao mesmo tempo Bom Eu vou deixar ela em Tenchi Só que era pra eu deixar ela em chefinho Porque a V1 dela É nível Tenchi E a V2 É nível chefinho Só que A V2 Ela tá com uma parada Muito ruim, mano Muito ruim Ela dá muito pouco dano Muito pouco dano mesmo Pra vocês terem uma noção Com a Light Eu consigo matar O primeiro O primeiro não O boyzinho lá O mini boss Da ilha do deserto Muito rápido Eu acho que com um ou dois ataques Da Light Eu já mato Mano Com a Fênix Eu tenho que usar várias e várias vezes Não tem um ataque em si Que é muito forte Ela não aumenta o dano Com a aqui A V2 no caso Eu tô falando, né Porém Ela tem suas vantagens Mesmo assim Primeiro Ela tem o regen Então você consegue farmar E ficar muito bem Porque você usa o regen ali Você não morre pra água com o regen A vida que você regenera É a vida que a água tira você E fica um tempo muito bom Então é por isso que ela é muito boa Pra farmar defesa Pra defesa Sem contar A regen passiva dela Então ela é muito boa Por causa disso Vou deixar ela em Tenchi Só por causa disso aqui, né Mano Porque ela não dá muito dano E também porque o fly dela É mais lerdo Ou seja Na V1 O fly dela é muito mais rápido Do que na V2 É basicamente isso Coisa que não faz muito sentido Mas ok E assim ficou a nossa tier list Diz pra mim aí Se você concorda Ou se você não concorda Não dá rage nos comentários Por favor Calma Se eu não coloquei uma fruta aqui Que você gosta Ou que tipo Tem no jogo Pode considerar ela aqui Em mais ou menos Ou péssima Ou você pode considerar Como desconhecido Considera como desconhecido Pra evitar problemas, né Mas enfim É nóis Eu espero realmente Vocês tenham curtido Deixa o likezão aí Se inscreve Ativa o sininho também Divulga aí pros seus amigos E véi Eu espero muito Que essa fênix Seja bufada Vou colocar ela logo aqui Chefinho primeiro Que ela tá muito Daora Muito bonita Se os ataques dela Tem potencial pra ser forte Só falta o dano Mas é isso Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau